tá gostando? Sim, mais ou menos. E aí? Tá ótimo, meu filho. E aí? Uma coisa de Deus. Bom demais para ser verdade. E aí? Sacrifício, gente. Tá fraco. Eu quero em 33 metros. Tá gostando? Ótimo. E aí, David? É. Olha, o mascote tá tendo. É. Tá cansado. Polly, tá gostando? Isabela, tá gostando? Tô gostando. E aí? Tá gostando? Tô gostando. Vai, segura. Me dá a mão. Meu Deus, é a mão. E aí? Tá gostando? Demais. Maravilhoso. Acabamos em mora. Tá gostando? Tá gostando? Adorei. Tá ótimo. E aí?